Fala rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, hoje eu vou falar um assunto sobre a credibilidade dos projetos que a gente está investindo, dos apps que a gente está baixando, das plataformas que nós estamos utilizando. Por quê? Teve um camarada que me perguntou aí se eles podiam confiar, por exemplo, no minerador. Eu falei pra ele, cara, quando tu permite que o minerador seja utilizado no teu computador, basicamente tu está confiando na credibilidade de quem criou o programa e do site que tu baixou. E isso não é apenas pro minerador, pessoal. Para as criptomoedas que vocês estão investindo também é desta forma, né? Vocês viram aí a Real, a Mial, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje neste vídeo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês uma notícia de um investidor que perdeu dinheiro baixando um app falso. Pessoal, Play Store, tá? Ela não tem um controle muito bom sobre seus aplicativos. Não dá pra saber. Às vezes você estava achando um aplicativo falso que quer roubar teus dados, e tu não sabe. E às vezes tu vai cadastrando, informando teus dados e fazendo transações, e pra ti no site tá correto. Mas na verdade tu tá transferindo pra carteira aí de quem tá fraudando, né? O aplicativo. Mas deixa eu mostrar pra vocês esta notícia aqui. Então, galera, eu estou na notícia aqui do Yahoo Finanças, e ela fala o seguinte, investidor baixa app falso e perde 5,6 milhões de reais em Bitcoin, pessoal. Imagina, às vezes é tudo que o cara tinha. Demorou anos, às vezes, pra perguntar isso aí, e agora acabou perdendo tudo. Vamos dar uma olhada mais pra baixo aqui, ó. O que que acontece? Ele baixou um aplicativo na App Store, não é nem na Play Store. A App Store que, digamos assim, é uma plataforma, digamos assim, mais controlada, né? Mas, enfim, a aplicação era para ser a Trezor, mas foi falsificada. Ou seja, algum humilhante ali, né? Colocou um aplicativo simplesmente pra roubar dados. Por isso que eu falo, sempre procure a fonte do que você está baixando, para ter certeza que não é nada fake, não é um scan. Você não vai perder seu dinheiro. Imagina este camarada aqui que perdeu 1 milhão de dólares em Bitcoin. É muita coisa. Ele perdeu 17 Bitcoins. Imagina quando o Bitcoin lá bater os seus 100 mil dólares, 200 mil dólares. Esse cara vai ficar louco. Com certeza ele vai entrar aí, talvez, até em depressão devido a isso. Por isso, galera, vocês têm que tomar muito cuidado. E olha aqui, ó. Quanto golpe em criptomoeda que tem. Esse secretário de São Paulo perde 300 mil em golpe com Bitcoin. São vários golpes, pessoal, que vocês podem estar vendo na internet aí. Não caiam nessas coisas, porque isso aí vai somente tirar o seu dinheiro. Vai prejudicar a sua vida e a da sua família, tá bom? Eu vou contar uma historinha pra vocês aqui. Eu já caí num golpe, né? De criptomoeda que foi a OniCoin. Eles tinham um site lá totalmente fidedigno, que inclusive tinha uma plataforma mostrando o CoinMarketCap como ela em primeiro, passando o Bitcoin. E eu ali, digamos, na inocência, acabei caindo nesse golpe. Mas eu vou contar outra história, porque essa aí eu já falei. Eu vou contar da chamada D9 Trader Esportivo. Um amigo meu me apresentou essa D9 Trader Esportivo. Eu já estava com o pé atrás na época, né? Eu lembro que na época da proposta que ele fez pra mim era de colocar em média de 6 mil reais e ia ter retornando ali coisa de 30, 40% do investimento ali mensalmente, tá? Inclusive, esse mesmo camarada trocou de carro, conseguiu vários bens, né? Mas ele estava indicando muita gente ali, aumentando a sua rede, que nem o pessoal fala, né? E dessa forma, ganhando com isso. Ganhando as custas dos outros. Inclusive, na época, eu lembro que ele falou o seguinte pra mim. Cara, se tu não tiver dinheiro, eu tenho um amigo aqui que faz empréstimo baratinho. Olha só como é que funciona. E o cara era meu amigo, tá? Mas pra ele, ele estava vislumbrado devido a essa situação. E pessoas assim, elas acabam perdendo, se ofuscando com aquele projeto. Às vezes ela não sabe que aquilo ali é golpe. Ou às vezes ela sabe e já aplicou vários desses. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Lembro também de outras coisas que amigos, colegas, conhecidos investiram e perderam. Tem um camarada que perdeu 39 mil. Isso em 2013. Perdeu 39 mil na Telex Free. O cara pegou e investiu 39 mil reais num mês. E no outro, deu BO lá na Telex Free. Então, por isso, pessoal. Sempre busquem informações. Eu não estou falando pra gente ser negativo, desconfiar de tudo. Não. Mas eu estou falando pra gente saber onde está metendo o pé pra não afundar. Não ser uma areia movediça ali e a gente acabar afundando. Mas continuando a notícia aqui, vocês podem ver que ele baixou um aplicativo que era pra ser da Trezor. E na verdade era um Trezor fake. E estava na Apple Store. E com isso acabou perdendo aí seus bitcoins, né? Complicado, pessoal. E essa notícia também está veiculando aí, né? E outros meios de comunicação aí. Está na Terra. Está aqui no Tecnoblog, né? Isso basicamente serve como alerta, né, pessoal? Pra gente tomar cuidado de onde nós estamos aí fazendo o download dos nossos aplicativos. De onde criamos contas nas nossas exchanges, tá? De onde que nós guardamos nossos bitcoins, as nossas criptomoedas. Porque, infelizmente, esse mundo é cheio de pessoas mal intencionadas. Beleza? Agora o que eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. É a criptomoeda que eu acabei de apresentar pra vocês ali. A Gatinho Finance. Eu mostrei pra vocês o projeto, né? E é um projeto basicamente que saiu da Real, né? Que seria a Viralata, o nosso Dog Caramelo. Inclusive, eu ressalto mais uma vez. Tanto o Gatinho Finance quanto o Viralata Finance são dois projetos de risco. Tu pode ganhar muito como pode perder muito. Mas o que eu vou mostrar agora, pessoal? São esses dois projetos que me apareceram aí, né, nos comentários do YouTube. Até agradeço, camarada, por ter me mandado, porque eu quero repassar pra vocês, pra vocês verem, né? Então, olha só. São projetos basicamente diferentes, né? Mas com o mesmo nome aqui, ó. Centavinha e Centavinho. Inclusive, é o mesmo número do contrato, tá? E aí, eu fico pensando, como é que pode ser dois projetos com situações diferentes, porém, pra uma mesma coisa, pra um mesmo contrato. Isso aí me remete a perguntar, será que isso aqui não é um fake? Será que a gente não pode estar perdendo a grana ao investir nisso aqui? Por isso que eu digo, investimento de alto risco. Inclusive, se você for investir, não invista o do pão, e sim, aquilo que não vai lhe fazer falta. Então, galera, esse vídeo foi mais pra vocês ficarem com o alerta ligado, né? Se você não tiver confiança num projeto, numa exchange, ou num aplicativo, ou num programa, sugiro que pesquisem muito bem antes de eu utilizar, para evitar dissabores depois. Beleza? Então é isso aí, tamo junto.